Música Penitelli detém jovem na Insanulo Resim Lima, suspeito que o caso sob o Festa e a Aitara Clara. Comandante Penitelli Município Dili, superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten, soube na Insanulo Resim Lima, nebe da Dauné Penitelli detém, ela ia ser o comando Penitelli Município Dili, tamba soube na Iracnei envolve, ia confronto, o de Sobo Festa, nebe comida de Sirhalo e a Aitara Clara, ia sábado ou foi na Laixiné. Iha dia 7 de janeiro de 2024, ia madrugada, toco rato, ia cumpelido o Sida e a Aitara Clara, ia anem fui Campo Alor, e a compreensão entre o grupo Turamalu Turamalu também para a competição para a competição com a presidência também para a festa e o grupo para a satisfação então Turamalu depois de Turamalu a polícia para a atuação quando a polícia para a atuação para a agressão para a polícia também para a capturação para a identificação depois a ação completa e aí está reclamando o crime é obstrução a autoridade pública também toda a segurança para a atuação para a atuação